O que é isso aqui? Soraya Isso é um assalto, gata, é um assalto Beijo Mulher, meu carro sumiu, roubaram meu carro Gostou? Ai, ô rapariga Filha da mãe Bora trocar de roubo, bora ser bandida, Soraya Ai, mulher Soraya Soraya, onde é que eu tô Cadê tu, Soraya Tenta pular, tenta pular pro lado que você vai cair dentro do restaurante Mulher, velho Vou tentar te puxar Vai, mulher, se movimenta, sai da parede Que é isso, Soraya 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 Meu Deus, Soraya A Soraya morreu, o sangue da minha amiga Pera, eu vi ela Soraya Meu Deus, Soraya Amiga, tu tá bem? Amiga, eu tô com louco Meu Deus Vou tentar te puxar aqui por fora Ai, Soraya Te peguei, Amiga Ai Cadê esse amor? Ué, quatro mil na carteira, amiga Deixa eu pegar aqui pra mim Porque você tem dois telefones Pra que dois telefones? Deixa eu pegar aqui Doutora, é porque a gente foi tentar entrar num restaurante Não sei o que aconteceu, doutora Esse restaurante aí é amaldiçoado Eu vou encontrar vocês lá, doutora Eu vou pegar o carro aqui Eu acho que ela tá possuída aqui, ó O quê? Não, já leva pro decorotério Eu sou demogogo, sou demogogo Que demogogo, Soraya Para de ser louca, mulher Mulher, eu achei que tu tinha estado igual no Stranger Things Mulher Nem me... Ai, ai Ui Ai Ó, tu para de rir de mim, rapariga Fafou a cara no chão Filando Tem que ser uma coisa pastora Porque hoje eu vou pra igreja Que pastora, mulher Todo mundo sabe que a gente é... Não, mas não pode ser uma coisa Não pode ser uma coisa também muito sensual Porque hoje é domingo eu vou pra igreja Ai, mulher Eu, por mim, eu vou bem sensual mesmo, ué Que que tem? Então vamos Então vamos Nossa, essa aqui é bem bruxa Ai, a gente podia ir bruxa, né, mulher Nós podia Vamos bruxa, vamos bruxa Vamos bruxa, bruxa Olha, eu vou chegar assim nos policiais Quando eles me prendem Eu vou ficar só assim E eu vou de salto, gata Porque eu sou uma bruxa de salto Cada uma vai fazer o look bruxa, então Mulher, vai estar muito rasgada Ai, amiga Eu quero ser bruxa Mulher, não tem como Tudo é rasgado A bruxa não vai ligar, amiga Pra essas coisas Mulher, olha se a gente corre Olha como fica Gata Olha isso Cancela a bruxa Cancela a bruxa Mulher, a gente corre e rasga tudo É só não correr, ó Correu Ai, eu quero um cabelão bem bruxa Pera aí Ai, você fica uma bruxa fofinha Assim pra trás Assim pra trás É bem bruxa, amiga Ai, uma Mulher, olha assim Com roxo assim, ó Tudo Me rezar de bruxa Mulher, eu tô muito bruxa Olha isso Ai, amiga Assim tá tudo Assim tá bem bruxa, amiga Amiga, tá Horrível Ai, mulher Eu achei a conta A gente correndo Tudo rasgado Ó, se a gente Precisa dar fuga A pé Tu vai beber o energético Tá, não Fechou então E bora ser bandida Mulher, eu quero hoje Eu fiquei sabendo Que o recorde de prisão Na cidade é seis prisões No mesmo dia Eu quero ser presa A oito Ó, esse aqui é bem bruxa, amiga Ó Ah, então bora Vai, vai, vai Ó, olha pra frente Que eu vou olhar lá pro lado Qualquer coisa Se eu falar assim Cancela Tu cancela na hora E entra no carro Olha pra frente Que eu olho lá pra trás Bora, bora Bora, bora Vai, 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 gatinha Entra, bruxinha Bruxinha Mulher Ai, Soraya Deu tudo errado Amiga Vai pro mar Vai pro mar Vai pro mar Não, que má Mulher, bora tentar dar fuga Nossa, o carro deles É muito rápido, gata É muito rápido Meu Deus Ai, eu não quero ser presa Deu quanto? Vem quanto deu o dinheiro I wanna be me, me, me Ai, amiga, tu veio pra curva Tu veio pra curva Amiga, tu veio pra curva Mulher, aqui é onde a gente tem mais chance deles baterem Ou a gente bater contra o americano e dar tudo errado Aí eles dêem pra colocar uma sirene, né, amiga Pra animar Corre, amiga Corre Ai, meu Deus O que rolou? Pô, amiga, pô Meu Deus Eles bateram Bateram Eles bateram mesmo Eu não vi, eu não vi Eles estão atrás ainda? Fica vendo, fica vendo pra mim Não posso ficar olhando pra trás Tá bom, tá bom, tá bom Eles estão muito perto Ai, eu tô me tremendo todinha Ui Ui Mulher Meu Deus Que danse americano Eles estão muito perto Eu vi que eles estão Muito perto Eu tô sentindo Aaaaaah Desce aqui Ui 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 Eles já estão longe Finge que vai reto e vai pra montanha Finge que vai reto e vai pra montanha Como se montanha, louca? Aqui, ó Na esquerda Mas agora já era Fica assim, eles vão continuar na fuga, mulher Até nosso carro quebrar Pra direita e pra esquerda, sabe? Porque daí eles vão pensar que nós ir pra direita Só que nós ir pra esquerda, entendeu? Tipo... Isso! Quase que deu Ele tá falando 10-4 10-4 Defende a gente Olha lá Bateu, bateu Ai, que ódio Bateu, mas voltou Bateu, mas voltou Era pra ser filósofo furioso Era pra ter rodado o 360 Ui Ai Ui Ui Gatinha manhosa Eles estão com duas CTR e uma roca atrás da gente Ui, a sirene, mulher Ativar o código Amiga, eu te amo Eu te amo, amiga Eu também te amo Eu também te amo O sirene que dá emoção Eu gosto que a sirene Ele tá muito rápido A pinga, faz assim Finge que vai pra esquerda Ui, gatinha Puta Ui, ui, ui 10-50 10-50 Ai, pensei que o sirene é muito mais legal Eles tinham que colocar a sirene sempre Sim Né, já tem quanto tempo? Mulher já toda Amiga Ui Agora já é Amiga, dá pra nos esconder Amiga, dá pra nos esconder Pelo amor de Deus Dá pra nos esconder Eles estão muito longe Entra na primeira casa direita Entra na primeira casa direita Eles viram Eles viram Eles viram ou não viram? Eles não viram Eles não viram Eles não perderam Eles não perderam Nem ferram que eles perderam Nem ferram Vamos se esconder Amiga, deixa o carro aqui Deixa o carro aqui Deixa o carro aqui Vamos pra montanha Desce, desce Pra onde? Vem aqui, vem aqui Vem no matinho Deita aqui, deita aqui Cara, não toquei Foi tudo Tem o nome de P1 Valeu a pena, valeu a pena Os passarinho que é carro super Mas o contrabando é de 4 níveis Tem tipo assim O nível 4 Que dá 110 mil também Notifica Eu acho que a cada 10 segundos Alguma coisa assim Tipo é muito fácil da polícia chegar E vamos de prisão Pelo menos nós vamos chamar Aqueles 20 mil lá Aí tem tipo o nível 3 Que é um pouco mais demorada A notificação E o nível 1 é tipo 40 segundos Então o nível 1 é super tranquilo Pra fazer Às vezes vale a pena tu arriscar o nível 4 Porque você ganha 110 mil Caramba, é muito dinheiro mesmo Entregue de poli-station Amiga, amiga Vem, vem, vem Vem, 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 vem Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora É lá em Paleto Acho que eu já até sei um dia A polícia já assinou Já assinou a polícia Lé, por enquanto Sem sinal da polícia Ai, tomara que a polícia esteja ocupada Meu sonho É a polícia É a polícia Vamos, já estamos na prisão Já pode parar aqui Se você quiser Qualquer que a gente fala Que tá entregando o correio É o correio É o correio É o correio Fala pra gente entregar um correio ali Por que a polícia tá aqui Por que a polícia tá aqui Por que a polícia tá aqui Por que a polícia tá encostando Mulher, por que a polícia tá encostando Ué, o dono da padeira Falou que eu quero os correios Quando eu tiver chegando ali perto Eu falo pra gente beber energéticos Que a gente tenta correr Vai gritando com eles aí Vai gritando com eles Olha, já tá chegando Pera, bebe energéticos Ué, não tô entendendo O que tá rolando, senhor O que é isso? O que que tá rolando? O que é isso? O que que tá rolando? Amigo, o que aconteceu? O que rolou? O carro parou de futebol Por que descendo? É o correio É o correio É o correio É o correio Ah! 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 Nossa, sou um cargo no Sedex do Neymar Zuni, sabe? Aquele lá, Zuni, ex-jogador. O que é essa velha aqui? É a mãe do Neymar. Ô, mãe do Neymar. A gente tá sendo presa. Cadê seu filho? Que isso? Me solta, me solta. Não vai tirar foto minha, não. Não vai, não vai. Tiraram minha roupa de bruxa, tu acredita? Aqueles pistas, o safado. Deixa seu like, compartilhe, para ajudar o Batata a ficar famosinho. Tchau, tchau.